E nesta cobertura jornalística que estamos a fazer a partir do pavilhão municipal, onde os jogadores da equipa sénia de basquetebol do Benfica estão a visitar a escola de modalidades da casa do Benfica de Alívar de Azeméis, vamos falar com alguns dos jovens que esperavam aqui ansiosamente pela visita, então, pela chegada dos jogadores séniores do Benfica. Olá, antes de mais eu peço que nos digas primeiro e último nome. Luís Martins. Luís, o que é que tu achas desta visita? Gostei, foi bom conhecer os jogadores. E houve algum pedido em especial que tu fizeste? Alguma pergunta em específico que tenhas feito? Não, pedi ao Arnett para me assinar. Era também uma figura que esperavas conhecer de perto? Sim, já não era a primeira interação, mas sim, gostei de falar com ele. Isto também se torna um treino diferente? Sim, foi diferente, estivemos com eles, eles ensinam-nos algumas coisas e nós falámos com eles também. Portanto, é uma mais-valia? Sim. Obrigada, vamos falar aqui com mais um dos elementos, peço também que nos digas primeiro e último nome. Guilherme Lopes. Guilherme, qual é que é a avaliação que tu fazes desta experiência? É divertido, é diferente. Há algum jogador em específico que tu esperavas conversar, poder conversar? O Coleman, o Coleman é o meu preferido e conversei um bocado com ele. E portanto, tu tiveste a oportunidade de falar com ele, certo? Sim, sim, sim. O que é que lhe perguntaste? Nada, perguntei, cumprimentei e disse que ele era muito bom. Olha, está aí o Coleman. E tu esperas, aliás, seguir o basquetebol como algo profissional para o futuro, algo mais sério para o futuro? Gostava, gostava, mas se for possível eu aceito, mas se não for, pronto, é a vida. Esta é também uma possibilidade de tu melhorares a nível profissional? Exatamente, exatamente. Alguma dica em específico que tenhas perguntado? Não, não, por acaso não. É só o gosto de poderes jogar com ele? Exatamente, é. Agora, muito obrigada Guilherme, vamos então falar aqui com mais um elemento. Peço também que nos digas primeiro e último nome. Marco Ribeiro. Marco, o que é que também achas desta experiência? Acho que é muito divertido também para tornar os treinos mais dinâmicos e para podermos conhecer os jogadores do Benfica. E diz-me uma coisa, tiveste alguma possibilidade de falar em específico com algum jogador, alguma pergunta que tenhas feito? Não, fui falando com os jogadores todos um bocadinho e estivei a jogar um bocado com alguns deles e foi engraçado. Pudeste aprender algum truque novo? Veio ali um abafo um bocadinho agressivo, mas nada social. É uma experiência que tu vais guardar? Certo, certo. Olha, e agora digam-me uma coisa, isto a nível geral, quais é que são as provisões para o jogo de amanhã? Quem acham que vai sair vitorioso do pavilhão? Oliveirense. Vai ser equilibrado, vai ser equilibrado. Só para o dar Oliveirense. Portanto, apesar de tudo, a terra fala mais alto. Exatamente. Sim. Olha, muito obrigada aos três. Ficámos então assim com a entrevista aqui, as jovens promessas do basquetebol, que tiveram a oportunidade de contactar com a equipa sénior do Benfica, que já chegou a Oliveira de Azemães e que se está a preparar então para o jogo de amanhã entre a União Desportiva Oliveirense e então o Benfica. O jogo vai acontecer no pavilhão do Dr. Salvador Machado, amanhã a partir das 15h.